O que diferencia o PSOL do PT? O que diferencia o PSOL do PT? Diálogo com a base. Eu entendo que hoje o PSOL, ele se dispõe mais a fazer esse diálogo com a base, a entrar nas periferias. A gente tem uma plataforma de sistematização das discussões que o partido faz na comunidade chamada Direito ao Futuro. E isso está disponível no site do PSOL, está disponível para toda a sociedade colaborar. Então, de principal diferencial, eu colocaria hoje que o PSOL está se dispondo e executando a fazer algo que o PT fez com maestria nos anos 80. O PT não chegou ao poder à toa. O PT tinha um diálogo muito forte, muito positivo e muito profícuo com as bases, com a comunidade, com o povo que não tem voz. Infelizmente, com o tempo, isso é uma discussão histórica que o PT vai ter que fazer, que a gente, enquanto militante do campo de esquerda, do campo progressista, a gente também está fazendo. Mas há um consenso de que o PT precisa resgatar ali.